A gente vai sortear uma pessoa, apenas uma pessoa, pra ganhar um depósito de 100 dólares no CSGO.net, onde a gente vai abrir duas caixas saulo. Se vier 5.7, a gente vai vender e vai abrir outra caixa saulo. Ou seja, três caixas saulo na conta de algum inscrito agora, usando o cupom SORTE. Tem 30% de chance de vir uma MAC10, que vale 52 dólares. E tem 60% de chance de vir uma 5.7, que aí não é tão bom que é na casa dos 10 dólares. Mas no pior das hipóteses, o inscrito vai sair com 20 dólares, duas 5.7. No caso, a gente troca por outra coisa. A gente não precisa pegar a 5.7 em si. E o vencedor foi o 4Play01. Ih, passou dele! Caralho, eu jurei que era do 4Play. Aí eu fiz só aquela animação rápida, foi pro Caio Lima, velho! Caralho, Caio Lima, tu tá aí, Caio? Fala muito aqui, nem conhece, as lives aproximam você mais da galera. Vale a pena jogar slots com a banca baixa, cupom chitado, uma casinha neon. É, ele interage, ele me segue desde 2021. Ele é sub há dois meses, só que ele chegou agora, velho. Aí o chat decide. Vai ter que ser repique, velho, porque realmente, se eu abrir essa brecha, eu vou abrir brecha pra geral. Chat é o daronco, chat é o daronco, velho. É sem massagem. DKX6, X9. É o X9, hein, velho? Ele é X9. Vamos ver se o VAR vai X9-ar ele, velho. Tava pedindo repique, tava interagindo aí a uma cota. Nossa. Navaja máscara urbana bem desgastada. Alguém comprou uma navaja máscara urbana bem desgastada na Steam no dia 6 de abril. Pagou 5 mil reais por essa faca. Aí tu vai falar, ô saulão, essa faca não vale 6 mil, essa faca vale 500 conto. O que aconteceu aqui? Aqui temos duas hipóteses. Só que nenhuma faz sentido. Porque se o cara chega aqui e encomenda por 5 mil, a Steam automaticamente puxa pra mais barata. Pra venda mais barata, que no caso seria a de 551. Ou, pra ele comprar a skin no preço, ele tem que vir aqui, escolher a faca e comprar. O que isso aconteceu aqui? Provavelmente, o cara tem o saldo em uma conta e quer transferir o saldo pra outra conta Steam. Motivo ninguém sabe. Qualquer motivo. O filho da puta hackeou a conta de alguém com 5 mil reais de saldo na conta do cara. Ou com o cartão adicionado na Steam. E aí, o que que ele fez? Pegou uma faca que ele tinha na conta dele, anunciou por 5 mil, foi na conta hackeada e comprou por 5 mil. Ou o cara quis transferir de uma conta pra outro dinheiro, por algum motivo, porque perde 15% na venda aqui na Steam. Ou ele hackeou alguma Steam que tinha cartão, Paypal, alguma coisa salva, colocou o dinheiro e comprou. Ou, terceira opção e eu acho a mais difícil, o cara quis comprar uma navaja por 5 mil reais. Então, não dá pra saber ao certo, mas essa navaja foi vendida por 5 mil reais no mercado da Steam. Deixa aí, nos comentários, no chat, nos comentários, o que você acha que aconteceu. Vamos lá, cupom sorte, 40% de bônus, vamos depositar 100 dólar pra ele, 100 dólar vira 140. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgol.net usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. A gente vai abrir a caixa solo. Ai, tá bom, tá bom. Mac 10, 50 dólares. 50 já voltou pra ele. Ai, nessa veio a 5-7. E aí a gente vai vender aqui, ó. E você vai falar, pô, Saulão, 46 não chega em mais uma caixa sal. Realmente não chega. Mas a gente tem as caixas grátis pra fazer a gente chegar no valor dos 52 dólar, velho. Pra gente abrir mais uma. Aquela Mac 10, nós vai pegar pra ele. Não necessariamente a gente vai pegar a Mac 10. A gente pode pegar uma melhor, né? Uma skinzinha mais legal. Vamos lá, vamos lá. Oh my god, oh my god. Certinho o dinheiro, hein? Tá lá. Agora nós temos. E toma-lhe. 81, velho. Se fosse 91, era na faixa. Mas tá bom, velho. Ele ganhou aqui 60 dólar. Podia ter sido melhor? Podia. Mano, já que nós já pegamos uma skin pra ele legal, velho. Vamos fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, ó lá. Tá lá. Tá lá, velho. Depositamos 100 pra ele. Pegamos 100. Isso porque minha caixa deu uma taxa dólar. Minha caixa deu uma taxa dólar nele aqui, velho. Mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Se a gente tivesse abrido... Abrido. Se a gente tivesse aberto mais uma caixa, era só nós vender a... Né, velho? Era só a gente vender a Mac 10 de 50, abrir a mais uma. Mas tá lá, clã. Ganhamos pra ele aqui. Vamos... Na Steam, talvez a gente tenha saído um pouco no lucro. E, mano, tá bom. O inscrito saiu com mais de 500 reais em skin. Isso porque a gente deu azar na caixa, mas no aprimoramento deu muito. Tá lá, clã. Ó, 247 reais a USP, 280 reais a Eagle. 527 reais em dólar, que dá aproximadamente 104 dólares. A gente depositou 100 dólares pra ele. Profite é profite. 100 dólares, 4 dólar de lucro. E pelo menos a gente teve a informação da Navaja vendida por 5 mil reais. Deixa o like nesse vídeo e comenta por que essa Navaja foi vendida por 5 mil reais. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, utilize o cupom SORTE, que lhe dá os 40% de bônus. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skin. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Deixa o like, comenta, se inscreve no canal, eu venho no Ness. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vem! Tchau! 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 Tchau!